Eu quero vida, eu quero vida, eu quero vida, eu vou vida, o amor da vida em uma poesia Quem disse que a vida não tem mais, falou, tá me dito pra você, porque Deus te ama Vida, eu quero muito, eu sinto em harmonia, fazer a vida festa todo dia Pra gente o importante é saber, felicidade é a vontade Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver Graças a Deus, aleluia, agora eu quero que todo mundo entre no clube